Houve um desmantelamento da rede que perpetuava essa atividade de prostituição a nível da cadeia de Injavela e que após a investigação do CIP, essa rede foi desmantelada, 40 funcionários do estabelecimento estão a responder a um processo criminal e só adiantaram que após a publicação, essa prática parou no estabelecimento de Injavela, isso não impede que isso estará acontecendo nos outros estabelecimentos e é um trabalho que podemos fazer futuramente, mas a nível do estabelecimento de Injavela essa situação parou, temos mais de 40 funcionários a responder a um processo de crime, além disso toda a direção da cadeia foi substituída e essas recomendações surgiram depois do trabalho da comissão de inquérito que foi presidida pelo juiz Niatitima, então isso é um resultado daquilo foi o trabalho que foi feito pelo CIP. Nós a semana recebemos uma informação da advogada que está em frente ao processo de que é uma tentativa de se arquivar esse processo, então nós voltamos a partilhar todas as provas com a advogada do processo que é para ter noção de todas aquelas provas que foram colhidas e que foram partilhadas com a procuradoria, tanto a procuradoria da província de Maputo e como forma de pressionar para que o processo não fosse arquivado porque todas as provas que o CIP conseguiu desproletar nós consideramos são muito importantes, são evidências contundentes que não abrem espaço para que o processo seja arquivado, mas sim para que o processo vá ao julgamento e as pessoas sejam responsabilizadas criminalmente de acordo com a legislação moçambicana. Ainda há deficiências, apesar de agora, depois do trabalho, ter-se determinado que só, a nível dos pavilhões, só se teriam carcereiras do sexo feminino, mas isso não impede com que os que estejam no circuito do estabelecimento do sexo masculino possam perpetuar atos que configurem violação dos direitos humanos das próprias reclusas. Porque o trabalho, a exploração não era só a nível externo das cadeias, mas bem como dentro das próprias cadeias, os próprios guardas prisionais abusavam das reclusas. Então não há como saber agora se isso continua acontecendo dentro dos estabelecimentos prisionais, porque nós sabemos que fora do estabelecimento prisional essa atividade já não acontece.